Oi, tudo bem? Olha, como o pessoal me conhece na história do futebol, eu vivo futebol, né? Tô vindo aqui à cidade de Itacuruba, aqui onde já teve uma equipe profissional de futebol, né, Valério? Tô aqui no estádio Galdenção, né? É o estádio, pega o nome Galdenção, fundado em 1963 a 2017. M7, M7 aqui, tá o estádio, Gabine de Rádio, ali onde fica a torcida, foi a Gabine de Rádio com a tribuna, né, de imprensa. Portanto, nós estamos aqui, ó, no Pernambuco, eu e o Valério José, Valério tá fazendo essa sua filmagem, depois ele pode até retornar, se quiser, mostrando ele. E estamos aqui, ó, em Itacuruba, hoje não tem futebol, tá parado, mas tem a estádio, eu olhei, dali deu pra ver a questão do gramado, né? Vem, Valério, nos acompanhando aqui? Valério, eu vou mostrar só um pouquinho aqui, o gramado, a subida, tal, interessante, o tapete bonito, né, tá? Veja aqui, Valério, fez um aterro. Ah, lá fica os bancos de reserva, da opressão, da comissão, né? Beleza, vamos fechar aqui, né, tá bom. Vai pro áudio, é pro... Diretamente da cidade de Itacuruba, Pernambuco. Falou, repórter, futuca o esporte.